O rapaz que aparece em vida na fotografia é Clamoson Fontenelle, encontrado morto na tarde de quarta-feira em Marabá. De acordo com informações colhidas pelo grupo Correio, o homem era usuário de drogas e estava desaparecido desde a última segunda-feira. O corpo do rapaz, que também era conhecido como Lourinho, foi achado entre o matagal e, segundo informações, apresentava sinais de violência. O cadáver foi removido pela polícia científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Marabá, onde passa por perícia. O jovem morava no Vale Itacaiunas, também no núcleo Cidade Nova. E, segundo informações, tinha costume de dormir fora de casa, motivo pelo qual não fez a família suspeitar do crime durante a ausência do mesmo. Ainda não se sabe o que de fato aconteceu para o trágico fim do rapaz, nem quem cometeu o crime. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.